Nós estamos aqui na Rua Carajás, esquina com Luiz Domingues e Babassolândia. Senhores, quem tiver contato da Prefeitura, manda vir um fiscal aqui, olha a situação. O cara levantando o muro, em cima da rua. Tá certo isso? Vamos solicitar aí o pessoal da Prefeitura que venha fazer uma vistoria nisso. Atenção, Prefeitura de Imperatriz, é certo o que tá fazendo? Tirando a passagem dos pedestres? É justo isso, secretário. Vamos abrir os olhos, vamos compartilhar, nos ajude. Costa Araújo em ação.